Vai, vai, vai Desce e sobe, senta na pica Desce e sobe, senta na pica Desce e sobe, senta na pica Nós empurra na tcheca, soca, soca na tcheca Tatoca, tatuca, tatuca da um natinho Nós empurra na tcheca, soca, soca na tcheca Tatoca, tatuca da um natinho Tatoca, tatuca da um natinho Desce e sobe, senta na pica Desce e sobe, senta na pica Nós empurra na tcheca, soca, soca na tcheca Tatoca, tatuca da um natinho Nós empurra na tcheca, soca, soca na tcheca Tatoca, tatuca da um natinho 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 Ah!